É o momento da entrega do troféu, o Benfica vence o título europeu de futsal feminino, ainda não tem a chancela da UEFA, ainda, parabéns ao Sport Lisboa do Benfica, Sara Ferreira Chara é do Benfica. Adeptos em festa, jogadoras aos pulos, é um título europeu, é uma conquista que fica para o futsal de clube, mas também para a futsal do país.